Tá querendo ter um golpe mais forte? Ter aquela canelada que afunda o Thai Pad? Aquele direto que atravessa até pensamento? Então pra isso você precisa de força, muita força e técnica. A técnica eu suponho que você já tem, eu acredito. Mas e a força? Sempre dá pra melhorar. E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 melhores exercícios que vão te ajudar a aumentar a sua força e fazer seus adversários chorarem. Então fica comigo e bora pro vídeo. Salve galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal HC Thai, eu sou o Henrique. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 ótimos exercícios pra você fazer e aumentar a sua força. Afinal de contas, força só é ruim quando acaba, ou quando a do nosso adversário é maior. Então beleza pessoal, lembrando que no vídeo passado eu já trouxe esse assunto aqui no canal e expliquei como dividir os treinos de musculação com os treinos de Muay Thai pra que você tenha uma performance melhor. Lembrando, o treino de musculação é voltado pra especificidade do Muay Thai, não é só aquele treino de hipertrofia não. Você viu esse vídeo? Não? Então é porque você não está inscrito no canal e por isso tá aprendendo vários conteúdos legais sobre Muay Thai que podem fazer diferença nos seus treinos. Então não perde mais tempo, se inscreve, faça parte do time e vem melhorar o seu Muay Thai aqui com a gente. Valeu, tamo junto! Pessoal, o conceito é simples. Se você quiser melhorar o seu chute de esquerda, você tem que treinar o seu chute de esquerda. Se você quiser melhorar o seu clinch, você tem que treinar clinch. E se você quiser mais força, você tem que treinar a força, mas do jeito certo. E existem três exercícios que podem te ajudar com esse objetivo. São exercícios básicos, porém, que se trabalhados da maneira correta vão te ajudar a ficar mais forte. E você ter uma boa base de força é muito importante. Pra evitar lesões, pra ter golpes mais contundentes e pra melhorar a sua performance nos treinos e nas lutas. E o primeiro exercício é o agachamento livre. Pessoal, o agachamento livre é um ótimo exercício pra te ajudar a ter mais força. É um exercício multiarticular, ou seja, trabalha muitos grupos musculares ao mesmo tempo. E demanda bastante do seu sistema cardiopulmonar. Além de exigir um bom equilíbrio e propriocepção. Pois é um exercício livre, onde você deve controlar o movimento sem ajuda de máquina nenhuma. Quer ter uma canelada que vai afundar o taipad e fazer o seu adversário se arrepender de não ter feito o limb back pra sair do chute? Então o agachamento não pode faltar nos seus treinos. O segundo exercício é o supino reto na barra. Esse é o queridinho de muita gente que pratica musculação e serve até como parâmetro pros marombas. Ou quanto tu pega no supino? Pega 100kg cada lado. Vixi! É tipo isso. Mas de fato, o supino reto é um ótimo exercício pra melhorar a sua força de membro superior. Ou seja, sabe aquele direto que quando entra é boa noite? É lona? Então, o supino vai te ajudar a ter um soco mais forte. E mais força na hora de pinchar. Por se tratar também de um exercício multiarticular que trabalha vários grupos musculares dos membros superiores. O supino reto é um outro exercício que não pode ficar de fora do seu treino. E por último, mas não menos importante, temos a barra fixa. A barra fixa também é um exercício multiarticular que trabalha de forma muito intensa os grupamentos das costas, bíceps, posterior de ombro, abdômen e antebraço. Tanto que é comum ver os tailandeses fazerem muitas repetições de barras fixas após os treinos. Pois é, é um exercício que vai te ajudar a ter mais força nas pegadas e toreadas do clinch. Além de também te ajudar na força dos golpes de mão e postura de luta. Por trabalhar o córrego, toda a região abdominal e lombar. A barra fixa também é um exercício que não pode faltar nos seus treinos. E agora eu quero saber a sua opinião. Você tem algum exercício que não pode faltar no seu treino sem ser esses que eu citei? Deixa aí nos comentários que vamos trocar ideia. Se você gostou do vídeo, deixa aquela curtida, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Hey!